A ONG É O Bicho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, irá retomar as castrações de cães e gatos gratuitas por meio do Programa Municipal de Bem-Estar Animal. O objetivo é atender animais de rua, de ONGs, adotados em feiras de adoção ou que sejam de pessoas em situação de baixa renda. A principal meta com a castração é evitar a superprodução de animais, além de evitar doenças futuras, como câncer de útero e de mama nas fêmeas. Silvana Angélica, da ONG É O Bicho, falou sobre as regras para ter acesso ao Programa de Castração Gratuita. Esse projeto visa a castração de animais de rua, cães e gatos de rua, e das tutores carentes, que se enquadram em até três salários mínimos, ou que tenham o cardio único, ou que tenham mais de cinco animais em casa. Se a pessoa se classifica nesses quesitos, ela vai ter a castração gratuita, por esse projeto da ONG. Para ser contemplado, é necessário realizar um cadastro junto à Secretaria do Meio Ambiente. Pessoas que fizeram o cadastro anterior a 2020 precisam renovar os dados. Pessoas de baixa renda devem apresentar o Cade Único. Pessoas que adotaram o animal, o comprovante de adoção. Se enquadrado nesses critérios, o animal da pessoa passa a ser contemplado e ganha gratuitamente a castração. O programa é apenas para cães e gatos.